E aí, pessoal? Rodrigo. Gabi. Hugo. Ju. Bem-vindos mais uma vez ao canal Reatores. E estamos aqui hoje. Vou fazer uma pequena recapitulação. É essa a palavra? Pode ser. Ficou bonito. No episódio anterior, o que a Kate fez, então, ela matou o pai, que a gente achava que era padrasto, mas era pai. Ela só descobriu isso depois na vida. O Michael estava olhando o computador e usando para coisas que o vídeo mandou não usar, que é a comunicação exterior. Ele tinha visto na tela, né? Que chegou uma mensagem, ele falou, é isso. Um monte, né? Deve. Ele viu um... Papai. Assim, antes ele viu só um tipo, ah, tem alguém, foi alguma coisa assim, né? Foi. E ele começou a conversar, ele falou, quem é? Aí a pessoa perguntou, quem é? Aí ele falou, ah, Michael, tá, você. Ele falou. Isso. Mas, pelo que eu não me engano, eu acho que ele não chegou a ver essa parte do filme. Quem viu foi o Locke e o Echo. O Locke e o Echo, é. Foi. Porque era o pedaço que o Echo tinha, né? Cortado na... Exatamente, exatamente. Uma coisa que a gente perdeu no episódio passado, é... Lembra a cena que a Kate está conversando com, no caso, o padrasto dela mesmo, que cuidou dela, que criou ela? E aí ela conta pra ele e tal. Aparece o Said na televisão, velho. Calma. Nossa. Então ela está falando com a mãe dela? Não, com o padrasto ali no quartel general ali do exército. Ah, tá, tá. Tem uma telinha passando assim, um monitor assim, aí tem o Said. Um Said ali passando. Ai, não, calma, tá. É o militar que ela achava que era pai, mas na verdade não é pai. Ah, tá, não. Mas ela considerava como pai. É, que é o pai. Isso. E o Said, eu não vi o Said. É, não, eu esqueci disso totalmente também. Caramba. Mas o Said é tipo coisa de militar lá, lá da... Teoricamente sim. Teoricamente sim, porque está passando no lance militar assim, então... Nossa. E o episódio de hoje se chama o Salmo 23. Salmo 23. E aí, alguém que entende de Bíblia. O Senhor é meu pastor. Ah, tá. Que creio. Repousar em campo. O Senhor é meu pastor. Eu só sei essa parte. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tua lábio, teu cajado, me consolam e etc. E etc. Vamos, né? Salmo 23. 23 era um dos números? 23 é um dos números. Vai, chuta aí um personagem pro flashback. Calma. Só chuta. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eco! Eco! Eco, eco. A Gabi assustou com o teu... Eu queria falar primeiro, droga. Não, eu queria falar. Eu pensei, mas será que você ficou com essa grita? Eco, eco. Não. Chuta que é o louco. Não, eles foram tão entusiasmados que se não for, eu não vou assistir, tá ligado? Será que vai ter a recaída do bicho de novo, do Charlie? A carinha do Michael. Tranquilão ali, pá. Baixo. Baixo. Ele foi baixo. Uhum. Opa. Ô, meu a tangent é o reto. B weighty! Ô, tí thaw. Ô, tí thaw. Tô, nom. Ô, tí thaw. Tô, c California. Tô, eu tenho Deus. Tô, vai ter a руco! Tô, mô. Eon, mo게, tê re types? Eon! Aye! Ina! Cäterene. Ja! F Llama, Rãalı. Eon, os bullos te gente. Vá! 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 O que é que você fez? Que horror, cara! O que tá acontecendo? Os rebeldes africanos têm essas paradas. Bota as crianças pra fazer um tantão de merda e levar eles pra eles, tá ligado? Por que que ele quer matar esse cara? Pra virar rebelde, sei lá, mano. Só pra botar a criança pra se lascar mesmo. Meu Deus. Caralho. Qual é o seu nome, garoto? Qual é o seu nome, garoto? Eco? Olha o Mr. Eco. Não há hesitação. Você não vai precisar disso mais. Será, velho, que ele tava lá com os traficantes naquele aviãozinho? Pô, mas não faz sentido, porque aquele avião... Caiu muito antes do avião que eles estavam... Trombar, né? O que você escreveu? Muito antes não, né? Ele caiu junto do avião, ele tava no avião. As coisas que eu preciso lembrar... O chinanizinho tá grande, é o gordinho? E esse é Aaron. Aaron. O irmão de Moses. Aaron era um grande homem. Moses teve grandes dificuldades em falar. Então, ele foi Aaron que falou pra ele. Você deve falar com o Charlie. Ele não quer admitir que ele é religioso, mas ele carrega a estatua da Virgem Mary. Poxa, tá vendo? Tá vendo de alguma coisa. Tá vendo? Tá vendo? Caralho. Ele disse que ele encontrou na isla. Onde é na isla? É apenas uma estatua. É apenas uma estatua. Ai, meu Deus. Por que? Puta que pariu. Mostra. Ela vai saber. Ela sabe que ele era viciado? Eu não lembro. Ela sabe? Ela sabe. Ah. O bagulho azedou pro Charlie, velho. Ela já caiu, Charlie. Mas só tinha uma, não foi? Ele só pegou essa aí, eu acho. Sim, mas tinha um tantão de baga lá dentro, velho. Bicho, calma. O Echo tava dentro do avião. Com todo mundo. Isso é confirmado. Sim, ele tava lá salvando a galera do... Da água. Sim, ele saiu da água junto com a galera. É. Esse avião ali de tráfico, basicamente era dos guerrilheiros lá do... Eles... Caralho, o que é, velho? Vamos ver. Can't have just anyone who wants one walk in and help themselves. Which I'm guessing is why you're here, Michael. He's got taste and manners and grace when it gets rough. Hey, Jin, do you like the kinks? So, look out. It's a good chin, Jin. Look out. I thought they know, velho. Oh, mangasana. Oh, thank you very much, Jin. I do have a beautiful book. Porto... Não, acho que ele só... Eee, carai. Oh, oh. Where did you find it? In the jungle. I found it in the jungle. Take me there. We go first thing in the morning, okay? We're going now. Let me go tell Claire. It's just getting the wrong idea. Wait out. Tell her on the way. É. Carai. Cara do bicho, velho. Quero ver. Olha, ele pode meter o louco, que ele não sabia que tinha. Entendeu? Não, velho. Mas ele viu os bagulho quebrados, por isso que ele pegou, mano. Lá vai estar tudo cheio de droga, assim, eu acho. Tá, porra. Pecou. Tá, porra. Será que é sal? Uhum. Uhum. Your drugs are of no value here, so you must get them out. I will buy you heroin. For 50. It is through what they say about you. And what is that? You have no soul. Caralho. Ah, esse não é o flashback que eu tava esperando. É. Eu também não acho que ele ia ser mó da igreja, velho. Olha a alma dele aí, ó. Go. Go. Ele não mata só gente ruim. And tell your friends I let you live. Uhum. And Mr. Echo let you live. Misericórdia. Então o bicho só é ruim com o que é ruim. Talvez. Caralho, que loucura. O que aconteceu com o estúdio? Não é um lugar estúpido, Charlie. O que? O que é isso? Porque isso foi na sua pequena estúdio. E eu achei que você lembra que você viu que você era droga? Eu não sabia. Mas o Charlie só piora. Cara, fala real, mano, porra. Não usa. Tá, eu acredito. É, mas tá mentindo. Tá, porra. Puxa, tá bolado, velho. Eita, olha. Eita, olha. We're here. Find it right here. My belletry. Mentira. You're lying. We're done. Have a nice hike. Tom. You did not find the statue here. Take me to the plane. Yeah! Shalom. Nossa, o avião que ele mandou dos missionários lá malucos era... Tem anos, então. Tem, e ele não sabia onde foi parar o avião, tá ligado? Tava na ilha. O bicho é tudo conectado, mano. Quando eu te mostrei as pedras de plástico, você disse que você não queria ela ter o errado ideia. Hum. Você quer que eu te levasse para o avião? Você é melhor que eu me tratasse com algum respeito. Eu não sou só um cara que você pode... Uh. O que? Vamos. Será que eles não tinham visto isso ainda? Será que eles só viram os outros? Não, quem viu isso acho que foi a Kate ou... Então, mas eu digo tipo o Mr. Echo. Ah, se pá, não. O bicho virou... É o irmão dele, cara. Esse é que é doido. O bicho virou um guerrilheiro, usar um rebelde bolado. Hello, Echo. Eu acho que ele talvez se puder não teve muita opção, né? É, o bicho meio que tem que fazer isso. O bicho salvou o irmão, tá ligado? Pô. O bicho virou o irmão, tá ligado por aqui. Mas isso não significa que eu não ouviu quem você é e o que você fez. Tch. Tch. Você esqueceu como você conseguiu essa cruz, irmão? O dia que eles me levaram? É o que eu fiz aquele dia a sin? Ou é isso forgiven? Porque é você que foi salvado? Tch. Tch. E agora? O bicho é um rebelde, podia ganhar a maior grana com o negócio. Ele quer tirar dali pra não ferrar a galera, mano. Você sabe, você não tem que ser um rebelde, só por causa do rebelde. Todo mundo te ama agora. Pô, pô. Yo, Sawyer. Falei que você está aqui, mano. Falei que você está bem, mano. Vê só, ele não consegue aceitar o que as pessoas estão desejando o bem dele. Ele está tipo, ai, mano, que porra é essa? Nunca vivi isso. Que tipo de interação é essa? Você não me conhece, mano. Eu era uma boa pessoa. Eu era um garoto velho. Não... Só... Paraquedas. Paraquedas? Paraquedas? É. O irmão dele estava no avião. Tch. 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 Isso é um padre, não é nem a roupa, eu acho. Puts, será que o cara, véi, aceitou e... Vai achar cordonzinho, vai achar cordonzinho. E ele foi, tá ligado? O irmão dele. Dende de ouro? Dende de ouro. Ah, era aquele... Ele foi vestido de padre, eu acho. Ou não. Caraca... É aquele maluco ali, o dentinho. Cadê o dentinho? Lá do fundo ali. Pensar sobre a vida que você vai ter. Minha signature não faz você um prefeito, Eko. Você nunca poderia ser um prefeito. A Virgem Mary estatua, quantas? Eu tenho 300. Eu vou pegar todas elas. Você sabe? Uhum. Esse é o bicho ali, o dentinho. Eu estou perdendo. Eu estou perdendo. Eu estou perdendo. Climb that tree. Climb it. Você vai me derrubar com a Jesus stick? Você vai derrubar? Ou não? É a Rainha Colta. Que susto, mano. O que é isso? Ai, véi do céu O Charlie viu também Eita, poxa Que isso, Mr. Echo O que é isso? Parece que tem um choque Dentro da fumaça Agora uma pessoa Fez a fumaça ir embora Que viagem é essa, véi? Oxi Mas a fumaça não era bolada, viu? Caralho Ah, ele fala que isso mata a gente Mas a gente não viu a fumaça matando ninguém até agora, né? É só o piloto, né? Mas a gente não sabe se foi uma fumaça Boa MSN da ilha Bicho doido é pra ir pro... Pro esse aqui, hein? Como é que ele tá acreditando fielmente? É agora Pra onde, véi? Troca a aba aí, véi Não tem ninguém esquecido sobre o Walt É Obrigado Bicho em choque, tá ligado? Descobri a história desse avião hoje, será? A irmã dele Bicho tem uma visão, será? Bicho, o exército Vai me meter bala no avião Porra Porra O dente de olho, cê viu? Oh, véi What the fuck? Carera? Ah, meu Deus Pelo amor de Deus, véi Oxi Nossa, que da puta Ah, agora eu entendi Eu falei que era o bicho, véi Mas por que que ele tirou o Echo? Porque ele achou que o Echo traiu eles, tá ligado? Ele vai meter o louco pra lá e deixou o Echo aí Falou, mano, não vai, mano E botou outro cara lá dentro Ah, sei lá O Echo botou o irmão dele lá dentro pra tentar salvar Então Porque ele ia junto Aí o outro não deixou Não é até que o bichinho dente de ouro, ele falou Pô, ele salvou minha vida, tá ligado? Só De uma forma caótica, foi, mas salvou Olha lá A mão do bicho com sangue ainda tá na porta Doideira, véi Irmão dele é bolado Mentira que ele safou com isso Nossa, mano Ele vai tacar fogo em tudo Ele tava cagando se o Charger ia jogar ou não É Mano, foda-se Faz o que tu quiser da tua vida Salmo 23, hein, meu? Me to lie down in green passes Ye, though I walk through the shadow of the valley of death I fear no evil For thou art with me Thy rod Thy staff Be comfort Thou preparest a table before me In the presence of my enemies I come Runei over And I walk through the door of the valley of death In the house Of the Lord For now Amém Como é que é o nome dela mesmo? Libi. Ela é Libi, será? Será? Tipo? Como é que é? Será? Hum, danada! Estou sendo por um trisal agora. Claire? Você mentiu para mim, Charlie. Claire, eu não quero... Charlie, eu não quero você dormir em algum lugar perto de nós, ok? Foda, viu? Porra, mano. Agora eu fiquei com dor do Thiago, hein, velho? E agora? O episódio foi muito bonitinho, deve acabar com alguma coisa. Tem que ter uma tragédia. Tipo... O que é isso? O que é isso? O que é isso que eu estou achando? Ele pegou umas 200 santos. Ele vai enterrar. Não, Charlie... É, ele pegou pra caralho. A maior foda também é o vício dele, né? Caralho. Cara, é assim, complicado você saber como é que o cara se sente nessa situação, né? E assim, pelo menos ele realmente não está usando, né? Pelo que parece. É... Mas isso é que é o rolê do vício, tá ligado? Tipo... Então, eu acho que... Ele fica sustentando a tentação toda hora, velho. Isso é que é o foda, tipo uma tortura pro bicho, tá ligado? Mas é aquele negócio que ele falou, né? Ele se sente mais seguro, tipo assim, ele não está usando, mas ele pensa tipo, ah... Se precisar, não vai ali. É... Mas ele está segurando a onda, isso é que é o rolê, mano. É, e eu acho que assim, uma vez que você vira viciado de alguma coisa, velho, você meio que... Uhum. Tipo... Tu não vai estar livre disso, sabe? Vai estar refém disso pra sempre, né? É. Você pode parar o tempo que for, mas a qualquer momento você pode tomar nem caída. É, porque o vício, o que pega mais é o psicológico, né, velho? É nem o físico, assim, entre aços. É foda, é foda. É foda. Puxada. Cara... Esse episódio foi foda. Quando a gente passa por dentro da fumaça, mostra flashes da vida do eco. Ah, é? Pra mim era só um monte de raio. É, não deu pra entender direito. Cara... Não, mas é, várias coisas são assim, é bem sutis, assim, sabe? Então tipo... Isso, por exemplo, não dá pra ver direito, mas tá lá. Aí é flashes dele na... Do passado que a gente viu até. Uhum. Ah, tá. Uau. E aí? Que que isso quer dizer? Cara, eu concordo totalmente com a Gabi quando ela falou, mano, não era nada que esperava esse flashback. Porra? Achei que ele ia ser um super missionário da igreja e tal. Mas eu acho que... Eu... Como eu falei no outro episódio do... Acho que foi do Bernard lá, que ele encontrou a Rose. É... Cada vez mais eu me emociono com isso aí. Porque... Assim, eu acho que é mais emocionante sabendo que o cara teve todo um rolê, sei lá, no meio do tráfico de drogas. Foi meio que forçado a viver aquilo, né? Foi forçado a viver aquilo. E... E ainda assim, de alguma forma, ele ainda tava tentando fazer coisas boas, né? É... Tipo, ele falou... O que ele acredita é que ele falou, né? No... Cara, e aí? Eu... Eu salvei você aquele dia, né? E eu... Isso me... Torna um pecador ou... Ou não? É igual ele jogando a droga pra fora do país, porque ele não queria ninguém usando aquilo, tá ligado? Pois é. Mas isso aí... Tu bota fé que é verdade? Ou será que ele só quis dar uma... Não, eu acho que era true. É... Porque ele falou, véi, que quase não tem esse negócio. A gente não quer tua droga aqui, mano. Eu vou comprar... Beleza? Pra ninguém mais comprar e vou mandar essa parada pra fora. Bota fé. Isso aí é uma parada que eu acho que eu... Não entendi direito mesmo. Não, não entendi direito. É, não. Eu acho que ele falou a verdade, mas eu fiquei pensando assim... Mas ele vai levar pra fora aonde, né? Pra outra pessoa usar? Ai, foda-se. Sim, eu tive esse pensamento também. Mas, é, enfim... Pro Charlie, ó. Acho que eu já levantei isso aqui outras vezes, mas... Eu acho que essa ilha tá todo mundo entre assos pagando alguma coisa. Tipo, convivendo com os próprios demônios ou tentando superar eles, lidar com eles. Por exemplo, Charlie. Charlie vai conviver com esse negócio do vício o tempo todo. Então, qual é a coisa mais improvável que eu poderia ter nessa ilha? É uma porra de um negócio cheio de droga que ele usa. E ele sempre tendo que lidar com esse esquema dele de tipo... Véi, eu tenho que parar com isso. E aí? Eu vou sustentar isso? Eu não vou... O Locke falou isso pra ele na primeira temporada, inclusive. Véi, você tem que tomar vergonha dessa cara aí. Não foi com essas palavras, né? Mas, vamos lá. Por exemplo, o Michael e o Walt, tá ligado? Porra, ele ficou... Vamos dizer assim... Não conviveu com o crescimento do filho. Ele perdeu o filho dele, né? Porque a mãe levou também. Perdeu o filho dele. Então, tipo, você é meio que um demônio o negócio. O bicho, sei lá, se ele se culpa. Ou se ele vive em relação a isso. Tipo, desse negócio de perder o filho é o que sempre acontece na ilha. Desde que ele foi sequestrado. Aí, agora ele convivendo com esse fardo. Tipo, pô, será que é meu filho mesmo que tá conversando? Será que não é? Isso meio que ferra as pessoas. O que me fez, tipo, meio que chegar nessa ideia, assim, foi... Agora, literalmente, nesse episódio do Echo. Que o... A fumaçona preta ficou encarando o bicho, tá ligado? E dentro da fumaçona preta, como você falou, passam, tipo... Passaram flashbacks da vida dele. Flashes da vida dele. Uhum. E ela ficou olhando pra ele, encarando. O bicho falou, mano, eu não senti medo dela, tá ligado? Porque, querendo ou não, parece que a fumaça deu uma olhada e, tipo, como passou flashes lá, como se ela estivesse enxergando o que aconteceu na vida dele. E ali também o Echo, ele tava meio que correndo atrás, tipo, de um fardo dele. Que era o irmão. Tá ligado? Que por causa disso tudo, desse rolê dele, o irmão dele acabou morrendo. O fardo, no caso, é a morte do irmão. É a morte do irmão. Todo esse rolê, tipo, de botar o irmão pra poder fornecer o avião. Fazer ele não querer, tipo, tá ligado? E aí a fumaça preta, tipo, meio que olhou aquilo ali e falou, Véi, pode crer, tá ligado? E saiu, tipo, pô, tu vai conseguir resolver teu esquema agora. Diga, Gabi. Não, eu não entendi qual que é a teoria, no fim das contas. É que eles tão ali todo mundo... Todo mundo pagando alguma coisa. Ah, sim. Tendo que aprender com algo que persegue eles, os demônios deles, tá ligado? É que eu acho que isso já é meio fato, assim, né? Tipo... Eu acho que não é mais uma, tipo, teoria, sabe? Justo, justo. É meio que um fato, já. Só que, tipo assim, eu tinha meio dúvidas sobre essas fumaçaona preta. Porque eles falam que eles são guardiões da ilha, tá ligado? Mas guardiões com o quê? Não. Foi a Rousseau que falou. Foi a Rousseau que falou. É um sistema de segurança. É um sistema... Mas em que sentido, tá ligado? Só que o rolê é... Você lembra a vez que a fumaça foi atacar o Loki? O que que ele falou pro Jack? Que ele falou, ela não ia me machucar. Por mais que ele tenha ficado assustado, ele virou e falou. Exatamente. Ele falou literalmente isso, né? Ela tava me testando. É isso. Hum. Não, eu só queria falar um pouco da viagem que é o avião do irmão dele tá lá na mesma ilha, velho. Exatamente. Que? Né. Sim. Tipo, como? Saiu da Nigéria, né, velho? Exato. Tipo assim, quê? Saiu da Nigéria. Isso me incomodou mais do que a fumaça preta. Não, total, total. Eu tô tipo, velho, peraí. Sim, peraí. Concordo totalmente. Quem que atrai... Quem são os escolhidos pra ir pra essa ilha, tá ligado? Como que isso acontece, velho? E você percebe que tá tudo, tipo, ligado, né? Tudo conectado. Um avião de heroína e um viciado de heroína. Um maluco na ilha que o irmão tá ali morto. Não, e os dois tão ali indo juntos, o Echo e o Charlie. Exatamente, velho. Um vendo o negócio do rolê do irmão, tipo, da culpa ali dele, tá ligado? Uhum. E o outro com o negócio do vício. Mano, bizarro, velho. Sim, sim, sim. É... O Hugo já falou. Ju, na sua opinião, por que a fumaça não matou, sei lá, não atacou o Echo? Ou você acha que ela realmente não ataca pessoas? Porque ela puxou o Loki, né? Isso é fato. Uhum. Ela puxou, verdade. Por que ela não puxou o Echo, por exemplo? É... Não sei. Eu acho que talvez... Eu acho que foi literalmente isso. Eu acho que foi o fato dele não ter medo dela. Ele literalmente encarou e ele... Hum. O Loki começou a correr. É. Dela. O Loki ficou com medo. Hum. Ele não teve medo. E eu acho que, tipo... Eu acho que essa fumaça não mata, mas eu acho que tem esse rolê de tipo assim, eu sei lá o que que é essa fumaça, mas ela... Ela quer, tipo, testar você e fazer eles, de alguma forma, aprender a olhar pra realidade deles e olhar a história e pensar e tal. E tipo, ela foi meio que, sei lá, tentar encarar de frente o Echo ali e mostrar toda a verdade a cara dele e ele ficou só assim. Uhum. Uhum. Tá, eu sei. Tipo assim... É, é literalmente isso. Por exemplo, é que ele tava, velho, querendo... Querendo porque querendo encontrar esse avião pra poder, tipo, meio que ver o corpo do irmão e pedir desculpa, tá ligado? Foi o que ele pediu no final. Ele falou, ué, me perdoe. Eu se perdoaram. Ele querendo se redimir, tá ligado? Então aquele negócio, tipo... A confissão, né, que ele não fez pro irmão dele. É. Exatamente. Ele querendo resolver aquele negócio do próprio demônio ali com ele, da cabeça. Então se, tipo assim, a fumaça, entre aspas, ela meio que faz esse teste com a pessoa... Caralho, acho que sim. Eu acho que cada fumaça é, tipo, o demônio de cada um. Não, não, não é nem isso. Tipo, a fumaça é meio que como se fosse realmente um segurança ali, velho. Metendo um louco. E ela viu no Echo, tipo, pô, tem que resolver esse esquema. Ela viu que o Echo tava indo resolver esse negócio, tá ligado? Ela falou, velho, não, pode crer. Arrasa. Quando o Loki fez merda, ele tava se sentindo com um negócio de culpa, meio grilado, sem saber o que fazer, aí ele correu, a fumaça puxou ele. Foi bem depois que deu a merda com o Bune, um tempo depois, ele fazendo um bando de coisa, cagando pra todo mundo, não falando nada pra ninguém, fazendo tudo que a ilha, tipo... Aí ele dava sinais pra ele não fazer um negócio, ele ia lá e tentava fazer, tá ligado? Então, tipo, a fumaça meio que falou, ô, Locão, vamos conversar aqui, vamos trocar uma ideia. Ah, foi tipo a fumaça dando um... É, exatamente. Parece que, tipo, todo mundo tem que seguir um bagulho na ilha, tipo, seja pessoal, seja sei lá o quê, e quando vai contra, dá ruim. Acho que foi isso, porque ela não atacou o Echo, tá ligado? Que lombra, velho. Bom saber, bom saber. Achei bonitinho, assim, ele... O Dinhas anda no peixe pra Ana Lucia, tipo, dizendo, tá tudo bem, cara. Acontece. A galera viu que foi acidente, tá ligado? Não teve o que fazer, mano. E agora o Walt com... Quer dizer, o Michael com o Walt, né? Será que é o... O possível Walt, né? Tá querendo ir lá, pegou a... aprendeu a atirar, tá ali conversando no MSN, né? E eu achei que ele acredita real que é o Walt, né? É. Parece que ele não tem dúvidas. Sim. Que pra mim eu já não sei se... Pô, imagina, o cara perdeu o filho, mano. Chegou uma mensagem falando, pai... Vai se apegar a qualquer coisa. É, com certeza. Muito bem. Então é isso. É isso. Um episódio singular, assim, né? Sobre um personagem que a gente tava querendo muito saber. É verdade. Né? Não esperava. E eu achei incrível. Inclusive, cara, que ator. É, bicho é foda. Nossa, esse cara aí... É cão brabo. Bicho é foda mesmo. É. Patreon, Fora do Brasil, apoia esse no Brasil pra episódios antecipados, reuniões com a gente, vídeos exclusivos, tá bom? Muito obrigado por estar aqui com a gente. Até a próxima. Valeu.